Glória a Deus! Salve toda a Irmandade com a santa paz de Deus. Glorifico a Deus por mais um dia eu estar aqui colocando esse salmo, né, no canal pra cumprir a minha missão. Deus seja louvado! Agora, Irmandade, eu vou ler o salmo 43, em nome do Senhor Jesus. Deus sabe por quê. Eu falei, Senhor, de novo, esse salmo falou, cada dia Deus tem uma palavra. Então, eu vou colocar, né, e a gente não pode teimar, né, com Deus. Glorifica a Deus por tudo, por tudo, Irmandade. Por tudo. É, o salmo diz assim, ó. Oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Salmo 43. Glória a Deus! Aleluia, Pai! Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas, por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envio, envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. E com arpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, ó Deus meu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor. Cai em tentações. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, não só por hoje, mas por todos sempre. Amém. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. Deus tem me levantado daquela cama. Eu agradeço a Deus que dois dias eu não tive boa. Mas Deus é misericordioso e me levantou da cama. Eu agradeço a Deus por tudo, que só o nome dele seja hoje eterno louvado. Amém. E mandado eu peço que quem não se inscreveu nesse canal, se inscreva, pra me ajudar nessa missão. Que eu tô colocando os salvos no canal, né? Esses dias eu não pude, porque eu não tava bem, mas hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tô bem. E eu agradeço a Deus por tudo, que só o nome de Deus seja hoje e eterno louvado. Amém.